É como se agora em sonho, era eu quem você escolhia e de emoção explodia durante o prazer do seu beijo e quase louco de desejo, eu viajava nas nuvens, todas em forma de flor e as estrelas nos cercavam encantadas com tanto amor, mas acordei, era só sonho e eu percebi que sonhava, era para ser de brincadeira, nem era para amar de verdade, mas você foi de cabeça, despertou meu sentimento, nem foi coisa de momento como assim eu planejava, sem dores e sem lamentos, coração apaixonado, que hoje vive de esperanças, de sonhos e de ilusão, não é vítima nem réu, é só um desfecho cruel de uma adorável paixão. Amém. 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 Amém.